Alô galera de Codó, olha aí, ó, todo mundo ligadinho aí no melhor blog de Codó, hein? Maílson Reis, Pirolito! Isso, quer fazer um negócio, uma mídia, um negócio diferente, é só procurar que o cara é potência, menino. Eita, o melhor blog de mídia de Codó em toda a região, Maílson Reis! Valeu, um abraço, show!